Lula, Milton Santos e a globalização de todos. São cerca de 2 mil mortes diárias causadas pela pandemia Covid-19 no Brasil, com o colapso de nosso sistema de saúde. O Brasil inteiro está em pânico. Ao mesmo tempo, há ameaças de interrupção da lenta vacinação por falta de vacinas, tudo fruto de um enfrentamento irresponsável e desqualificado exercido pelo governo Bolsonaro. Um governo forjado para atender os interesses neofascistas, os interesses de banqueiros, os setores financeiristas, e é composto por milhares de militares da ativa ou de pijama. Ao mesmo tempo dessas situações negativas e da tentativa do extermínio de nossa população, temos a decisão do ministro Fachin, que anula os processos contra Lula, promovidos pela Lava Jato, que levaram à sua prisão e ineligibilidade. Farsas projetadas pelo jogo de Fachin, tentando salvar Sérgio Moro e a turma de Dallagnol. Mas no dia seguinte, por iniciativa do ministro Gilmar Mendes, se reuniu a segunda turma do Supremo Tribunal. E o ministro Gilmar Mendes, e o ministro Ricardo Lewandowski, renasceram à esperança de que será feita a justiça para Lula. Os votos nessa segunda turma do Supremo Tribunal Federal colocam as coisas nos seus devidos lugares, contundentes, verdadeiros, firmes. Os dois ministros referidos colocaram a verdade em evidência. Lula está novamente elegível e poderá concorrer à presidência da República. Agora, o futuro se apresenta com um caminho possível para o retorno do otimismo no Brasil. Por isso, neste momento, quero me lembrar do meu saudoso amigo e professor, doutor Milton Santos. Escrevendo sobre o saudoso Milton Santos, o também saudoso geógrafo e professor da Universidade Católica de Pernambuco, Délio Mendes, afirmou Homem do seu tempo, Milton Santos se fez presente em todos os grandes embates intelectuais da última metade do século passado. O seu tempo e o seu espaço foram o tempo e o espaço da globalização. O que ele queria é uma outra globalização. Ou melhor, a outra, a globalização de todos os excluídos, resgatados em uma sinfonia de humanização. Milton se fez maestro da paz e da felicidade. Felicidade de todos. Neste momento, não há dúvida de qual seria a posição de Milton Santos em relação ao Brasil e ao que nós estamos vivendo. Milton abre o conceito do território mostrando o elemento do drama social. E ele diz, há nessa desordem a oportunidade intelectual de nos deixar ver como o território revela o drama da nação. Porque ele é, eu creio, muito mais visível através do território do que por intermédio de qualquer outra instância da sociedade. A minha impressão é que o território revela as contradições muito mais fortemente. Milton não aceita explicações mecanicistas pelo seu caráter insuficiente. Atribui ao desenrolar da história capitaneada por determinados segmentos da sociedade os males que tornam difícil a vida na maioria das mulheres e dos homens. O dinheiro passa a produzir dinheiro, dominando o mundo na produção de mercadorias e especulação, através da financiarização. A globalização é feita menor sob a égide dos bancos e dos banqueiros, criando uma fábrica de perversidade. E afirma Milton, o desemprego crescente torna-se crônico, a pobreza aumenta e as classes médias perdem qualidade de vida. O salário médio tende a baixar. A fome e o desabrigo se generalizam em todos os continentes. É preciso reconhecer neste momento sua peculiaridade. Há de ser um momento para o capital. Todas as ações movem-se na direção de reprodução para os ricos. Entretanto, se essa é uma constatação, não é, felizmente, uma fatalidade. Milton nos aponta para um outro movimento, para um outro conhecimento, o de reconhecer a possibilidade de construir a liberdade do ser humano, para modificar o mundo. Para Milton Santos, a competitividade é a ausência de compaixão. Reafirmo. Para Milton Santos, a competitividade é a ausência de compaixão. Tem a guerra como norma e privilegia sempre os mais fortes, em detrimento dos mais fracos. Busca fôlego na economia e despreza os que pensam mais para além. O enfoque mecanicista faz com que a ciência humana seja pobre para interpretar um mundo confuso e conturbado. E, desde logo, a ciência econômica. Ela é grandemente responsável por muitos dos deslizes que vive no mundo. Este enfoque modernoso atinge, por caminhos nunca dantes navegados, a maioria das falas e dos discursos. Grandes farsas são inventadas e reinventadas. O privilégio continua privilegiando o privilegiado. O privilégio continua privilegiando o privilegiado. Os atores mais poderosos se reservam os melhores pedaços do território. Inclusive o território do pensar, para impedir o pensamento mais além. A competitividade revela a essência do território. Os lugares apontam para as lutas sociais, trazendo à tona virtudes e fraquezas dos atores da vida política e da sociedade. O espaço é esquizoprênico na expressão da exclusão social. Os homens sentem-se mais cidadãos do que outros. Mas esses homens são apenas consumidores, pois a cidadania depende de sua generalização. Não existe cidadãos num mundo apartado. O mundo está apartado, está dividido. E nesse mundo não há cidadãos. Portanto, esse é o mundo de alguns consumidores e poucos, pouquíssimos cidadãos. Nossa missão implica em construir a cidadania. O novo nasce sem que se perceba. Veja-se, por exemplo, as cozinhas comunitárias organizadas pelo MTST em Uberlândia. Quase na sombra, o mundo muda de maneira imperceptível, todavia constante. As transformações atuais colocam os homens em permanente estado de perplexidade. A poluição, as mudanças climáticas, a desertificação se alastram. A superpopulação e as técnico-epidemias, etc., tornam o mundo diverso negativamente. A pobreza e a desigualdade são produtos dessa forma de produção do modo, entre aspas, civilizado, capitalista. Esse novo apresenta diferentes faces. Tudo isso como consequência da desestruturação da ordem industrial. O atual período histórico não é apenas a continuação do capitalismo ocidental. É muito mais. É melhor. É muito mais. É a transição para uma nova civilização. É necessário, para compreender esse novo, o conhecimento de dois elementos fundamentais na formação social das nações, de acordo com a concepção de Milton Santos. Primeiro, a formação técnica. E, segundo, a formação política. Uma permite a compreensão dos elementos tecnológicos, que formam as composições necessárias à produção. E a outra indica que setores serão privilegiados com a organização possível da produção. Na prática social, sistemas técnicos e sistemas políticos se confundem. E é por meio das combinações, então, possíveis, e da escolha dos momentos e lugares do seu uso, que a história e a geografia fazem e se refazem continuadamente. Esse paradigma pode aparecer como a superação da nação ativa pela nação passiva. Utilizando a dialética como referência, Milton mostra a batalha travada entre a nação passiva e a nação ativa, em uma transição política que envolve todos os espaços do viver, desde o espaço da vida cotidiana. A nação ativa, ligada aos interesses da globalização perversa, nada cria, nada contribui para a felicidade. Ao contrário, a outra nação dita passiva, que a cada momento cria e recria, em condições adversas, o novo jeito de produzir o espaço social, mostrando que a atual forma de globalização não é irreversível, e a utopia é pertinente. Temos que fortalecer a utopia. É somente a partir dessa constatação, fundada na história real do nosso tempo, que se torna possível retomar, de maneira concreta, a ideia de utopia e de projeto. E, fechando com o Milton Santos, nesta compreensão, a globalização é um projeto irreversível, irreversível da humanidade. Entretanto, não é esta a globalização desejada, não é esta a globalização vigente que nós desejamos, é sim uma outra, a globalização de todos. Salve, Milton Santos. Salve o nosso querido amigo Milton Santos. Salve, Délio, pela sua abordagem tão profunda e contundente. Um abraço a todos vocês, queridos amigos, e até a próxima semana. Jornalismo independente, análises, opiniões, o porquê atrás dos fatos. Contribua com o nosso projeto. Faça uma assinatura da Diálogos do Sul. Agradecimentos. 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 Agradecimentos.